Fugiu do cavaco, o alagoano estourado Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Eu sou tudo, sou eu Eu sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Eu sei As flixões Obrigado.